Não peço silêncio ou palmas ao verbo que sai do peito Se alguns cantam por dever, pra mim cantar é um direito Faço verso pra consumo, por isso são do meu jeito Faço verso pra consumo, por isso são do meu jeito Sempre que tenho vontade eu tapeio folha de abóbora Abro a garganta com gosto, pois sentimento me sobra E o verso segue uma linha, que é plata nem uma dobra E o verso segue uma linha, que é plata nem uma dobra Jamais fui buscar nos livros pelagens que ninguém vê Não sou de corta-cavalo querendo me promover E quando falo da lida, são coisas que sei fazer Não sou de corta-cavalo querendo me promover Se hoje o pago confunde terra o deboe com relincho É porque há tempo a crioula se perdeu na lugubo chincho Quem se pilxa por beleza é feito ovo de pelincho Quem se pilxa por beleza é feito ovo de pelincho Sustento aquilo que digo cantando firmo as minhas puas Me agrada rondar verdade na volta das quatro luas Conservo a alma campeira mais pura que cordas cruas Conservo a alma campeira mais pura que cordas cruas Sou assim e não recuo, a consciência é meu decreto Ando montado a cavalo, riscando o próprio trajeto Daquilo que sei eu falo, do contrário eu sigo quieto Sou assim e não recuo, a consciência é meu decreto Sou assim e não recuo, a consciência é meu decreto Ando montado a cavalo, riscando o próprio trajeto Daquilo que sei eu falo, do contrário eu sigo quieto Sou assim e não recuo, a consciência é meu decreto Ando montado a cavalo, riscando o próprio trajeto Daquilo que sei eu falo, do contrário eu sigo quieto Daquilo que sei eu falo, do contrário eu sigo quieto Obrigado.